Não dá pra contar quantas vezes a gente por dentro morre Se no meio da noite um amor decadente no peito explode Sentimentos de amor, desespero ou não ser Esse tédio do dia a dia, ousa me fazer sofrer Na manhã, quando cansado de andar na madrugada A rotina vem me envolver e eu consigo até te esquecer Música Não dá pra contar quantas vezes a gente por dentro morre Se no meio da noite um amor decadente no peito explode Sentimentos de amor, desespero ou não ser Esse tédio do dia a dia, ousa me fazer sofrer Na manhã, quando cansado de andar na madrugada A rotina vem me envolver e eu consigo até te esquecer A rotina vem me envolver e eu consigo até te esquecer Música 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 Música